Sena Veículos, aqui você vai fechar bom negócio. Se eu trouxer meu carro aqui, eu posso trocar por um mais novo? Pode trocar por um mais novo. Posso financiar com facilidade? Pode financiar com facilidade. E ainda vou encontrar carros nacionais importados aqui? Nacionais importados. Então dá uma olhada nesse Fox Hat, meu amigo, show de bola. Esse é maravilhoso, ele é 1011, 1.6, completo, tem kit multimídia. Era 35 mil, foi pra quanto, Rogério? 33 mil. Muito bom. Agora dá uma olhada nesse Corsa Max, 1.0, completo. Ele é 2007, é um carro muito econômico. Passa aqui e vem buscá-lo. Era 21 mil. 19 mil. Boa, agora o Fox, um dos carros mais bonitos. Esse na cor preta, tá lindo, esse carro tá maravilhoso, cara. Ó, ele é 2012, completo, era 30 mil. 28 e meio. Passa aqui, Antônio Gomes, 649. Telefone? 33047260. Fecha negócio na hora? Fecha negócio na hora. Passa aqui.